O livro em papel ainda era, por muito tempo, a melhor mídia para você ler um texto longo. O livro era flexível e você conseguia levar para onde você quisesse, mas isso tudo está mudando. Hoje a gente vive num mundo em que o livro digital começou a transformar completamente o negócio do texto. Assim como a tecnologia fez uma transformação muito grande na indústria da música e muitas lojas de CD foram fechadas no mundo inteiro, existe agora uma preocupação de que um fenômeno parecido possa acontecer com as livrarias. Isso é muito interessante porque tem uma conexão direta com o preço do livro digital. Afinal de contas, quantas pessoas estão dispostas a pagar por um livro digital? Eu vou pagar um pouco menos para um livro digital porque você está descarregando algo. Eu acho que há muito mais trabalho colocado para fazer um livro, um livro, em vez de um fio. Eu acho que tem mais valor quando você pode segurar. Uma coisa que você segurar, tem, escreve e carrega com você, em vez de uma cópia digital, que é algo que já existe e não precisa ser reproduzido para você ter. Na internet as pessoas estão acostumadas a ter muita coisa de graça e num preço baixo e, de fato, eu acredito que seja melhor negócio você tentar vender uma quantidade maior a um preço menor do que você aumentar o preço e ter menos leitores. A política da editora, por enquanto, tem sido de deixar todos os livros a R$ 7,00, que eu acho que é um preço acessível, uma vez que os livros impressos custam R$ 25,00, R$ 30,00, R$ 35,00. Eu espero que os custos de produção do livro possam ser diluídos numa, digamos, entre aspas, uma tiragem maior no livro digital. Uma das coisas interessantes da migração para o livro digital é que eles trazem não só desafios, mas, na verdade, possibilidades que são muito interessantes. Um exemplo é essa empresa chamada Push Pop Press, que inventa novos formatos para o livro para criar uma nova relação com a ideia de leitura. Eles estão fazendo agora um novo livro do Al Gore, que é sobre sustentabilidade. O que eles fizeram foi pegar um formato do texto e ilustrar aquilo com ferramentas de interatividade e permitem uma relação completamente diferente com o texto. Nós começamos com a olhar para muitos livros e tentando descobrir o que fez um livro de livros sentir tão bom. Nós adicionamos vídeos e imagens e audio e mapas. Nós conseguimos ridos de todos os controles computadores que normalmente estão sobrevividos sobre algo assim, e tiramos tudo isso para que é apenas o conteúdo que você está olhando em seus dedos. Outro que nós fizemos uma hora de vídeo, documental de todos os tipos de fontes, para ajudar a contar a história do Al Gore. Em um livro que foi escrito por um homem, é interessante ter todas essas diferentes sources de vídeo que estão trazidas para mostrar que não é apenas esse um cara que tem essa opinião sobre o clima de mudança, mas existem todas essas outras pessoas que também apoiam ele. Então, você acha que os novos professores, eles realmente competem com o texto? A verdade é que não todo mundo vai se sentar com um livro que é 400 páginas longa e ler cover-to-cover. Muitas pessoas talvez só querem aprender sobre a plantar floresta, ou só querem aprender sobre a energia geothermal. E ter as imagens imbedas em todo o texto e todos os outros elementos internautivos faz isso que é muito mais fácil de skim o livro e descobrir o que o conteúdo é interessante para você. A lot of people actually complain, quando they read, like, a digital book, that you lose the typography, you lose the format of the book. Do you think this is something that good design can actually solve? The problem that exists currently is, if you want to make a really nice interactive e-book and release it as an app on the iPad or the iPhone or something like that, you have to go out and create a software company. and most publishers who are building content have no idea how to build software and they shouldn't have to. We're building a tool that's a layout. It allows content creators and publishers to, independent of a software engineering team, to build and lay out a book not too different from how they're used to in the print world. Our tool sort of bridges that gap between software and content. People are still attached to the way a book feels and the physical aspects of it. And, like, you don't have to worry about ruining it or dropping it or whatever, like an electronic device, so it's not... I think it's going to be a while before people lose interest in owning the paper. I really love it, but I didn't at first with some of the earlier e-readers, but they've continued to get much, much better. So as the technology improves, I read a lot more on my e-reader than I did because of the convenience. There's no way around it. If you're a writer, if you're a publisher, if you're an artist in any way, you have to embrace the internet and things like digital books. You just have to. Whether I use them personally or not, it doesn't really matter in the end. You know, it's like a part of the world now. I think that the future of the digital book is promising. Afinal, we live in a moment in which never many people read and never many people wrote. Will we be able to, in the future, create a economic model that atends, at the same time, the interest of access by the society and also the idea of remuneration of the author? This is one of the challenges that are present today in the issue of digital books. I'm very encouraged by how much our users are reading, both electronically and in print. The book has a tremendous future. Its format will be different in the future, but that's exciting. Desliga a televisão e vai ler um livro. A televisão e vai ler um livro É a TV ہdar